Oiê, eu sou a Aninha do Look Bebê, Ana Lumazzi no Instagram e no Snapchat. Bem-vindos ao meu canal. Sou mãe de três meninas, a Bruna, a Clara e a Alice. Também tenho um marido e um cachorro e gosto de falar sobre a minha experiência, a vida com filhos e de como eu tento levar a maternidade de uma forma mais leve. Esse espaço é uma extensão da minha família e da minha casa e da minha vida e por isso vai ter um pouco de tudo. Festas em casa, faça você mesmo, viagens, passeios, dicas de produtos, reviews e desabafos. Também tem dicas práticas de maternidade. Tive experiências bem diferentes de parto, de uma cesárea a um parto natural. Falo muito sobre amamentação e gravidez, mas maternidade é muito mais do que isso. Não existe uma verdade única, um certo e errado. Eu acho importante observar o comportamento de outras famílias e adaptar a minha realidade e tentar aproveitar ao máximo o que aquilo tem de bom para mim. Se você é como eu e curte aprender mais sobre essa missão de ser mãe, se inscreve aqui no canal e acompanhe a gente.